Final de dezembro de 2019, e nesse momento está se estendendo. Ontem, consultando o site da Organização Pan-Americana de Saúde, a gente tinha um dado de 1.500 e tanto, hoje de manhã o mesmo site já estava com 4.515 casos. Então os casos estão aumentando, nada fora da China ainda. Até tem outros casos, Estados Unidos registrou, Alemanha tem casos confirmados, mas tudo de pessoas procedentes da China. É uma epidemia que está se instalando e que a gente tem que aprender com ela, com as coisas que estão acontecendo. Então as nossas medidas, a gente já está desde o início, se, vamos dizer assim, se comunicando, conversando e fazendo um planejamento para atendimento, se ela realmente chegar, porque ontem a OPAS ainda não tinha mandado como de alta capacidade e de risco internacional. Obrigada. Obrigada.